Muito bem, gente. Muito boa tarde e boa noite para vocês. Espero que todos estejam bem. Antes de começar, nossos avisos de sempre. Certo. Então, todas as atividades síncronas e assíncronas poderão ser gravadas para a visação restrita aos fins a que se destina a disciplina de Química Fundamental 1, facultando-se ao aluno seu direito de não ser gravado ou filmado mediante expressa manifestação. Além disso, é proibida a utilização dessas imagens sem a expressa utilização dos seus participantes. Portanto, pessoal, se vocês não quiserem aparecer na gravação, por favor, me avise para que eu possa removê-los da edição. Pronto. Já está nova essa câmera. Vamos lá. Vamos dar continuidade à nossa aula. Muito bem, pessoal. Hoje, nós vamos falar de matéria nova, vamos falar sobre modelos atômicos. Mas vamos ver de uma outra perspectiva, não daquela que a gente tem e que a gente estudou desde sempre, em que imaginávamos que existia algum tipo de preocupação em entender realmente a estrutura da matéria da matéria. Portanto, hoje, nós vamos falar exatamente sobre a razão de ser da Química, que é o átomo. Então, vejam aí na ilustração à direita, nós temos aí um átomo de hélio. E o átomo de hélio possui mais ou menos essa estrutura, que ele possui essa configuração. Então, essa coisa que faz parte da porção mais interna de um átomo, nós chamamos de núcleo. E o núcleo, nós vamos ver adiante, ele é estruturado entre prótons e nêutrons. E o número de prótons que existe dentro do átomo, ele vai definir justamente a sua propriedade química. Nós vamos ver isso quando falamos sobre tabela periódica. Então, o átomo é constituinte da matéria das regiões em todos os locais que vocês podem imaginar, desde os minerais, desde uma rocha calcária, até mesmo a composição neuronal do ser humano. Portanto, a química, ela tem a sua finalidade em debruçar-se sobre como o átomo, e, consequentemente, a sua composição, vai influenciar em certos fenômenos, quer de sua forma direta, quer de sua forma indireta. Direta ou indireta, nós queremos dizer que uma ação direta dos átomos em si, pode ser no nosso organismo ou em outros quesitos, ou de forma indireta como consequência, como, por exemplo, de uma intoxicação ou coisa assim. Então, sempre teremos aí o lado direto e o lado indireto das consequências de produção de átomos, certo? Então, inicialmente, a ideia de um átomo surgiu através da... Quando a gente considera a história da filosofia, da história do pensamento, a gente percebe que a ideia de átomo vem de um pensamento reducionista de Demócrito, que foi um filósofo grego, ali no ano 400 a.C. Então, qual foi a ideia que Demócrito teve? Se toda a natureza é composta por partículas, então existirão partículas que, no limite em que dividimos esse material, vai existir uma partícula na qual será absolutamente indivisível. E essa partícula indivisível é chamada de átomos. Portanto, a presença da matéria se dá pelo átomo, que seria justamente a sua partícula indivisível e, consequentemente, a partícula geradora de toda a matéria, e o vazio. Quer dizer, o local ausente de átomos é o vazio, e é justamente no vazio que circulam os átomos de forma livre. Então, também pensando na multiplicidade de coisas que existem na natureza, Demócrito também concluiu que, assim como muitos são os tipos de matéria, muitos são os tipos de átomos cujas propriedades mudam conforme a matéria. Então, isso é uma coisa completamente lógica. Se nós temos uma matéria que define a cerâmica, que, melhor dizendo, se temos átomos que definem a matéria como sendo uma cerâmica, são diferentes de átomos que definem uma rocha de calçada, que, diferentemente, terão átomos que serão diferenciados numa madeira, num tronco de árvore, na composição humana e assim por diante. Portanto, infinitos são os corpos no mundo, infinitamente também os são em termos das propriedades atômicas da matéria. Então, o que geraria, nos corpos orgânicos, o que geraria a energia, ou seja, o que nos move ou move os seres inferiores a existir? É justamente o choque entre esses átomos. E o choque atômico, no conceito de demócrito, gera uma energia vital que move a matéria, desde as rochas até os seres humanos. Portanto, o movimento aqui quer dizer não simplesmente sair de um ponto a outro, mas sim em capacidade, em termos muito mais amplos do que simplesmente se deslocar de um ponto a outro. Outro. Nós estamos falando de energia vital, ou seja, aquilo que nos move. Então, o movimento atômico dentro dos corpos é o que faz a existência. Portanto, se a composição da matéria for ruim, a energia gerada por esse que está incompleto, depois eu vou completar. Então, se a composição da matéria for ruim, ruim será o comportamento da matéria. Quer dizer, se uma determinada coisa não estiver sendo utilizada da forma desde o seu início, desde daquilo que foi concebido, considera-se que essa matéria estaria doente. E isso aconteceria desde os seres animados até os animados. Então, é o vento que não venta direito. Ou, como diria o professor da USP, é o vento que não venteia, é a rocha que não rocheia, é a goiaba que não é goiabeira, e assim por diante. Portanto, quando nós temos o desvio de funcionalidade da matéria em relação à função primeira que ela foi concebida, nós temos aí um problema em termos de átomos. Portanto, se a composição da matéria ou dos átomos em si for ruim, também ruim será o seu comportamento. Portanto, uma vez que o movimento atômico nos corpos é constantemente diferente, por quê? Porque muitos infinitos, na segunda composição de Demócrito, muitos são as composições atômicas, então muitas são as energias que são geradas a partir do choque entre esses átomos. Portanto, se isso é verdade, logo, a energia vital gerada por esse movimento também é diferente. Então, qual seria uma consequência prática desse pensamento de Demócrito? seria justamente na saúde. Então, para Demócrito, tentar estabelecer dois critérios onde o número de variáveis é gigante seria absolutamente loucura. Portanto, quando você não faz aquilo e que a própria natureza dispôs a você a fazer, então você seria uma pessoa da visão política, melhor dizendo, você seria uma pessoa doente. E caso você se encaixe dentro dessa possibilidade, você seria uma pessoa saudável. Mas esse é o ponto levantado por Demócrito. Como categorizar o que é saúde, o que é doença nesse contexto se múltiplos são os átomos, componentes da matéria, se muitos são os corpos existentes, se muitos são a composição do mar, da terra, do ar. A nossa própria composição também diferenciada mesmo em pessoas gêmeas, mesmo em irmãos gêmeos, são diferentes entre si em termos de matéria. Então, como categorizar o aquilo que é e aquilo que não é, sendo que as possibilidades e as combinações são muitas. Então, a cada instante da nossa vida, nós mudamos nossos corpos, evidentemente, isso é uma coisa que nos é comum, basta que observemos como a nossa pele troca ao longo do dia. Então, a gente está sempre perdendo umas partículazinhas de pele e, por isso mesmo, nós estamos trocando a pele velha que fica mais na epiderme por pele nova que automaticamente nosso corpo vai gerando. Então, isso seria uma demonstração interessante de que nós estamos mudando constantemente. Logo, em termos de movimentação dos átomos, ele concluiu, como eu falei para vocês, de que definições de Estado saudável e doente do ponto de vista de demócrita, do ponto de vista atômico, seria ruim, porque, afinal de contas, não teria como detectar de forma dinâmica como seria esse movimento atômico ideal. Então, qual seria a melhor maneira de se obter uma matéria ideal? Ou então, como a matéria seria a matéria por si só e como que ela poderia fazer aquilo que ela foi mal dada a ser? Portanto, essa é justamente a pergunta de demócrita. E veja que aqui nós não estamos falando diretamente sobre a composição da matéria de forma direta. Aqui nós estamos tratando justamente da coisa que era mais próxima a demócrita, que era justamente os seus próprios corpos. Portanto, ele pensava, Oxente, imagine um grego falando Oxente, né? Se a composição atômica e os choques são diferenciados entre si, não faz sentido eu entender que existem pessoas saudáveis e doentes nesse contexto, que, afinal de contas, tudo muda, a composição atômica das pessoas muda, a interação entre átomos diferentes gera novos átomos e assim por diante. Então, veja que a preocupação demócrita primeiramente não era uma composição puramente da matéria em si, mas da matéria quanto forma, quer dizer, da matéria enquanto ser que existe e quanto a sua aplicabilidade. Portanto, a forma da matéria em si é uma coisa que vai ser observada por Aristóteles mais adiante. Então, na conclusão que nós já falamos, se corpos podem mudar infinitamente a todo momento, qual o sentido de categorizar algo incomensurável em dois conceitos. Então, imagina uma coisa que não é possível medir entre duas medidas, você não consegue. Então, qual a conclusão direta do átomo de demócrito é que, ao contrário do que se imagina, tem a ver com conceitos de medicina, uma vez que os corpos humanos também estão relacionados com o movimento atômico. Portanto, observar a matéria, primeiramente, e, claro, nós estamos falando aqui de uma Grécia do ano 400, também era importante ter a ideia do corpo em si, que o pessoal chama de materialistas, mas, na verdade, era chamar de atomistas, porque observavam átomos, então, os átomos é que eram importantes na composição da matéria, portanto, eles pensavam mais nisso do que qualquer outra coisa. então, aqueles que seguiam o demócrito eram chamados de atomistas. Aí aconteceu que chegou Platão, claro que chegou Platão é uma forma mais cômica de falar, porque eles foram relativamente contemporâneos. Então, o que trouxe Platão em termos do desenvolvimento do atomismo? Ele descreveu que esses choques entre os átomos têm a ver com o materialismo mecanicista, quer dizer, os átomos e a matéria se comportam conforme as suas geometrias, ou seja, a sua forma geométrica, e como que isso acontece de forma mecânica. Então, a forma que os átomos coletiam entre si era semelhante ao movimento de máquinas, e o mecanicismo atômico permite a variedade de coisas e natureza. E também, nesse contexto, Platão definiu a composição atômica da matéria a partir de quatro elementos, que são terra, água e fogo, e cada criação da junção de cada componente da matéria tinha a ver com relação com esses compostos. Então, imagine, como Platão imaginava tudo como sendo pura matemática, então ele observava que a matéria, por suas diferentes formas, era uma consequência direta das interações atômicas, e essas interações atômicas geravam formas diferentes. Então, quais seriam essas formas diferentes? Seria justamente a matéria que existe a partir de quatro compostos iniciais, que são terra, água e fogo. Então, veja que interessante. A gente pode imaginar, segundo Platão, que a matéria existente era a partir desses modelos simples. nós temos o fogo como sendo a partir de um tetraedro, o ar a partir de um octaedro, a água de um icosaedro e a terra de um cubo. Então, olha só que interessante como ele chegou a essa conclusão. Por que o fogo é de forma tetraédrica? Porque existe um formato triangular? Porque ele observava a chama e a chama tem formato pontiagudo. então ele associou a forma semi-triangular de uma chama e ele associou isso justamente ao tetraedro. Por que? Se nós imaginarmos são três, se nós imaginarmos três triângulos que são equiláteros entre si, ou seja, temos medida, se nós juntarmos os três, nós temos a formação de um tetraedro. Então, se é um tetraedro são quatro lados. Então, são quatro lados que compõem de quatro triângulos. Portanto, por conta da geometria da chama, que ele julgou ser triangular, ele considerou que o fogo teria esse formato. Já a terra, ela tem um formato que a gente pode até entender como sendo mais estável, porque afinal de contas nós referimos a nossa terra, como por exemplo, nasci na terra natal, minha terra natal é fortaleza, quer dizer, a cidade onde eu nasci, é a cidade que se estabeleceu e onde eu fui criado. Portanto, a terra dá esse sentido de estabilidade. Então, em vez de ser ponte aguda, que também é um reflexo do fogo, que ele é instável, a terra tem um formato cúbico por ele se assentar no plano de forma estável e isso justamente dava a ideia de estabilidade. Ar e água eram um pouco interativos entre si, segundo o Platão, porque nós temos formas geométricas mais complexas e a interação entre ar e água era muito baixa e continua sendo baixa até hoje. E por conta da baixa interação entre ar e água, então ele imaginava que os componentes do ar e da água eram completamente mais geométricos, quer dizer, mais pontudos, eram mais difíceis de interagir. Ao contrário dos elementos de fogo e terra que têm uma certa complementaridade. Então, vejam que o mecanicismo aqui ele chega de uma forma muito interessante por conta justamente de como que os gregos viam a interação entre a matéria e outra. então eu imaginava que como tudo era matemática para Platão em termos da matéria que não é observada do mundo espiritual então ele associava isso justamente à matemática. E aí qual é a coisa mais matemática que nós teríamos então? Seria justamente esses poliedros que ele associou isso com cada elemento. Então, a matéria seria daí surgida pela interação desses quatro elementos e por isso nós teríamos pedras redondas madeiras longas cilindros e assim por diante certo? Agora falando de algo que é mais próximo a nós que é justamente a matéria em Aristóteles então Aristóteles ele tinha uma condição completamente diferente de Platão e também de 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 Demócrito isso muito bem então como ele imaginava coisas diferentes de Platão e Demócrito então Aristóteles pensava na continuidade da matéria e que a matéria não era formada de átomos e vazio mas sim na sua forma definida pela natureza que é chamada de mínima naturalia ou seja o mínimo que lhe é natural portanto quando nós imagine que a gente observe uma rocha calcária qualquer que é tirada da matéria da natureza bruta a forma irregular na nossa concepção irregular ela foi dada pela natureza daquela maneira portanto não por conta dos átomos que a constituem que deram aquele formato mas sim a sua própria forma quer dizer a natureza que define o que é uma rocha calcária foi que lhe deu aquela estrutura então a mudança aqui a mudança no sentido de ato e potência não viria do choque atômico eterno da matéria mas sim para a transformação de matéria em termos de potenciado como eu acabei de falar portanto como eu disse nós enxergamos uma rocha bruta como sendo bruta quer dizer que ela não foi lapidada anteriormente quer dizer como é que eu chego numa rocha lapidada basta que eu utilizo os materiais necessários para que eu chegue à forma que eu quero portanto quando nós dizemos que nós transformamos uma coisa em outra nós transformamos que a rocha que ela é irregular em ato ela tem potência para ser regulada e a potência para ser regulada é justamente o movimento então o movimento de potência para ato nós dizemos que nós chamamos de mudança tá então alguém pergunta alguma coisa aqui vamos ver pessoal boa noite o meu colega Henrique Amorino está ficando na chamada no carro está bloqueado está no portador no clésio vamos ir aqui na chamada esquisito né é poxa é tudo bem deixa vamos vamos fazer o seguinte se ele não conseguir entrar na aula se ele realmente não conseguir pede para ele entrar em contato comigo depois que eu resolvo a situação dele tá então você faz só para mim Vitória por favor obrigado então vamos continuar então como eu dizendo a mudança da forma da matéria não seria exatamente por um movimento próprio quer dizer a própria matéria se naturalmente se transformaria pelos choques atômicos mas sim por um ser externo que teria a capacidade ou ato de poder transformar a matéria bruta em matéria trabalhada portanto o movimento que existe na natureza vem justamente da relação entre potência e ato então onde é que se observa isso também a gente pode pensar no pedaço de madeira que o pedaço de madeira potencialmente pode se transformar em uma cadeira afinal de contas se a gente pegar uma madeira uma madeira que seja muito boa para o trabalho de entalho a gente consegue ter uma cadeira propriamente dita ou de uma forma só ou a partir do próprio tronco ter a madeira a cadeira completamente modelada ou então pegando dessa pegando dessa mesma árvore vários pedaços menores para montarmos a cadeira certo então a madeira por si só ela tem potencial para se transformar em muitas outras coisas como cadeira carvão ou até mesmo palito de dente portanto quem vai limitar o ato na matéria é justamente a sua potência porque se nós observarmos o contrário o palito de dente não tem capacidade de se formar em uma madeira se transformar de volta em madeira para depois ser transformado em cadeira ou então carvão não pode ser uma cadeira e assim por diante então sempre o ato ou seja aquilo que vai se transformar é limitado pela potência da matéria da potência do ser portanto é importante que vocês tenham isso em mente quando verificarem o movimento dentro de Aristóteles fazendo aí um salto um salto de quase mil anos mil e quinhentos anos mais ou menos a gente para na idade média onde praticamente a ideia atomística foi abandonada porque porque houve adoção que foi chamada de realismo moderado certo então o que é que significa dizer não existia uma coisa absolutamente materialista no sentido de que existia uma divindade imersa na matéria e que ela se identificava com a própria matéria nem com a ideia de que existia uma coisa chamada de deus abscondidos dentro da matéria ou seja uma partícula divina que estaria ali habitando de forma escondida a matéria então não eram essas coisas então existia aí uma coisa de que o mundo criado foi dado por deus e existe uma proporcionalidade na matéria que também seria um reflexo da sua própria existência veja que isso não quer dizer que não deixasse de existir discussões sobre a matéria e também da sua composição nós temos aí justamente a ideia de um escoto que foi um monge franciscano que falava justamente sobre a matéria em si também nós também temos Guilherme de Oca que ele era um monge também franciscano e que ele tratava muito sobre os assuntos e tantos outros mas a ideia do atomismo foi tomada justamente no final da Idade Média quando nós estamos falando aí da Baixa Idade Média do século XIV em diante que teve uma retomada e tanto quando entrou o Renascimento então para vocês se situarem dentro da história nós estamos falando aí da queda do Reino de Constantinopla em 1453 a Idade Média começou quando houve a queda do Império Romano em 476 então depois depois do Renascimento nós estamos falando séculos XV e XVI houve aí o surgimento do chamado Corpuscularianismo quer dizer um meio termo entre o atomismo de Demócrito e a matéria de Aristóteles quer dizer uma teoria física que afirma ser a matéria absolutamente divisível e a menor parte da matéria seria o corpusco e não o átomo mas qual seria então a diferença fundamental entre corpusco e átomo o átomo pela sua própria etimologia a letra A significa negação e tomos significa dizer divisível quer dizer átomo é uma coisa que é não divisível então corpusco é justamente a ideia contrária do átomo ou seja o corpusculo ele é divisível assim mesmo então o corpusculo ao contrário do átomo seria divisível ainda em partes menores isso é uma ideia que ela vai ter muita força principalmente depois das descobertas do século XIX que a gente vai ver daqui a pouco principalmente descoberta do próton dos nêutrons e das partículas subatômicas então quais são os nomes importantes dentro do corpuscularianismo nós temos uma economista britânica chamada John Locke temos o filósofo da ciência o filósofo em geral como René Descartes temos um padre jesuíta chamado Pierre Garcendi nós temos também John Locke e tantos outros então todos eles acabaram por teorizar o corpuscularianismo o corpuscularianismo por conta das influências de Aristóteles e também nós temos outros autores medievais aí no final do século XIV um nome gigante dessa época gigante 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 com todas as letras adivinha mais um padre jesuíta chamado Roger Boscovich que esse padre era um padre jesuíta da região da Cracóvia lá na Croácia no leste europeu e de forma impressionante ele fez uma generalização matemática sobre a teoria atômica e olha só baseando-se na teoria do corpuscularianismo que já tinha sido mostrada por Newton de Leibniz e pelos outros filósofos que ele escreveu anteriormente e ele descreveu essas coisas na segunda metade do século XVIII e é uma coisa tão impressionante quando eu levei em consideração quando eu fiz levantamento bibliográfico para fazer essa aula eu fiquei de queixo caído como que um homem tinha uma capacidade monumental para vocês terem ideia o modelo de Boscovich ele teve uma influência tal que ele foi absorvido justamente pelo modelo de Bohr mais de cem anos depois que é o modelo de órbitas que é o modelo orbital do Bohr então aqui nós estamos falando de 1700 nos escritos do Boscovich nós estamos falando de 1746 e o modelo do Bohr foi em 1916 eu acho ou foi 17 foi por aí então olha olha só nós estamos falando de 170 anos então veja a influência que os escritos de Boscovich teve na ciência como um todo e para exemplificar aqui eu mostro para vocês aqui no lado esquerdo tem um gráfico que foi descrito por Boscovich e aqui um gráfico à direita de uma coisa que é chamada de potencial de Leonard Jones que foi descrito em 1910 então veja que apesar de Boscovich não ter ideia do que seria uma atração ou repulsão de forma como hoje nós entendemos que tem a ver justamente com as cargas elétricas de um átomo ele já havia descrito justamente o mesmo movimento do potencial de Leonard Jones que até hoje é descrito desde a parte computacional certo? desde a parte de dinâmica molecular de simulações até mesmo na parte de 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 descrição da química teórica que a gente fala também disso descrição de potenciais então você tem lá os modelos teóricos que descrevem os elementos então nós vamos ver que isso vai redundar numa coisa chamada de forças fortes e forças fracas então isso que foi descrito no século XVIII tem tudo a ver com isso que nós estamos falando então nós temos forças atrativas e impulsivas e vai existir um certo potencial que nós chamamos potencial de de Leonard Jones que corresponde a uma certa distância que corresponde exatamente o que Oscovit havia previsto no século XVIII então isso é muito impressionante isso realmente é uma coisa notável e é uma coisa que a gente não pode ignorar certo? então a gente vê como eu falei para vocês nas primeiras aulas que nós tivemos nesse semestre a gente sempre está sob os ombros dos gigantes qualquer coisa que vocês imaginarem hoje provavelmente alguém já fez antes de você então é sempre importante a gente sempre olhar para trás e olhar com respeito tá? para quem tiver interesse eu deixo no link da apresentação no link dessa apresentação no slide vai ter um link aí que vai direcionar vocês a um documento em PDF que vai mostrar um paper que foi apresentado no congresso sobre olha só sobre o terceiro centenário do nascimento de Boscovich então para vocês terem ideia o caboclo era tão 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 influente que fizeram um congresso só para discutir as descobertas do cabra então é isso que eu tenho a dizer para vocês que não desprezem aqueles que vieram antes da gente porque eles se aventuraram antes de nós chegarmos aqui tá? continuando sobre sobre agora o atomismo moderno então nós temos que um nome importante no início do século XIX em relação à teoria atômica foi o John Dalton no qual ele considerou a teoria atômica dentro da química quer dizer haveria de fato uma partícula material que fosse indivisível portanto o que nós temos de fato é a adição ou a aplicação da teoria atômica de Demócrito dentro da química e a importância de Dalton no seu modelo atômico se dá pelas evidências empíricas na identificação da massa correspondente a esses átomos então quer dizer ele estudou a matéria estudou compostos isolados e determinou suas massas individuais então de certa forma ele estaria validando experimentalmente o que Demócrito havia encontrado pela pura lógica antigamente portanto ele conseguiu determinar quantitativamente as proporções relativas desses átomos numa reação química que é justamente a lei das proporções definidas que nós vamos estudar nesse período da fundamental 1 então quais seriam os pontos importantes do modelo de Dalton a menor divisão possível de uma partícula é o átomo os átomos de um dado de elementos são intênticos em tamanho massa e propriedades quer dizer o elemento sozinho que possua 3 ou 4 átomos de um mesmo elemento eles são obviamente iguais se isso é verdade então elementos diferentes possuem átomos diferentes em termos de tamanho massa e outras propriedades em sendo o átomo a menor partícula existente na matéria portanto eles não podem ser criados subdivididos ou destruídos e sendo assim os átomos de diferentes elementos combinam-se entre si em razão numérica simples para formar compostos químicos e nas reações químicas os átomos são combinados separados ou rearranjados então observem que são são observações experimentais que existem dentro da teoria atômica de Dalton que vai muito além como vocês podem perceber vai muito além da ideia da bola de bilhar que a gente aprende no colégio então é uma coisa muito mais profunda e muito mais interessante certo e é interessante que Dalton em 1807 lançou um livro chamado New System Química e a Filosofia que nada mais é do que um conjunto enorme monumental de suas anotações experimentais que ele fez ao longo da sua jornada científica ele morreu em 1841 eu acho e ele se afastou das atividades científicas em 1835 então olha só que interessante é claro se vocês tiverem interesse aí embaixo está o link do livro que no Google Books eu consegui encontrar vocês conseguem ler e aí vocês conseguem perceber como que se escrevia o livro sobre química antigamente certo então é uma coisa muito próxima que nós temos hoje então olha só que interessante aqui nós não estamos falando diretamente de tabela periódica de organização de elementos certo mas o Dalton já propunha já havia proposto nesse contexto aí do século do início século XIX já havia nas suas observações experimentais uma tabelinha dos elementos que ele já havia encontrado então nós temos hidrogênio azoto que aqui seria nitrogênio carbono oxigênio fósforo enxofre e assim por diante e sendo assim como ele conseguia determinar os elementos individualmente ele imaginava que os elementos em combinação entre si formavam a matéria então ele não tinha a ideia ainda de molécula então veja só que interessante existiam os elementos em símbolo ou seja os elementos individuais e os elementos se agrupavam conforme a sua estrutura atômica então nós temos aqui o binário então olha só que interessante aqui nós temos aqui uma bolinha com ponto e uma bola aberta então quando a gente olha na tabela dos elementos de Dalton é hidrogênio e oxigênio então seria modernamente falando OH H e ele tinha determinado que a massa da água seria 8 8 unidades que ele havia descrito um outro elemento que a gente pode observar olha só oxigênio e carbono que seria equivalente hoje ao dióxido de carbono e o elemento seria carbono 5 e hidrogênio 1 então teria a massa 6 então observem que o Dalton fez uma sistematização dos átomos e das suas moléculas certo e ele observava isso conforme seus dados experimentais e conforme ele conseguia entender a matéria dentro das suas limitações experimentais então é muito interessante observar isso e fazer uma comparação que nós temos hoje então a água que nós representamos hoje é H2O ou seja um átomo de oxigênio para dois de hidrogênio e o dióxido de carbono é CO2 um átomo de carbono para dois átomos de oxigênio certo agora uma coisa que me chamou muita atenção que me deixou de cabelo em pé essa estrutura que vocês estão vendo é a estrutura proposta por Dalton do gelo então cada bolinha dessa representa uma molécula de água então ele imagina o seguinte se nós imaginarmos que a água seja uma esfera perfeita então nós temos vários tipos de arranjo dessas esferas nós podemos ter tanto esferas que se colocam dessa forma como se fosse um cubo mas também a gente consegue colocar de forma enviesada em forma angulada porque se a gente perceber bem deixa eu mudar aqui de cor se a gente perceber direitinho aqui o que nós temos de fato são estruturas que são hexagonais então se a gente ligar os centros aqui dessas bolinhas que a gente pode obter é algo mais ou menos assim então nós temos aqui uma estrutura hexagonal e aí imagine que a estrutura do gelo teria esse formato em todas as direções aí eu pensei cara eu acho que eu vi essa estrutura em algum canto aí o que eu fiz eu inverti eu fiz uma inversão dentro do powerpoint mesmo inverti a figura então imagina que eu passei um eixo aqui na figura anterior eu passei um eixo e eu girei nesse sentido no sentido anti-horário e aí o que eu percebi eu falei olha só quando a gente olha a estrutura só um minuto me empolguei demais espera aí pronto então como eu ia dizendo se nós pegarmos a estrutura invertida do gelo da água e observar como que hoje em dia o gelo em uma das suas formas se coloca é exatamente a mesma estrutura portanto existe hoje a estrutura da água opa a estrutura da água hoje ela tem o formato e um dos formatos da água é de formato hexagonal justamente porque a água forma um ângulo entre as suas ligações então veja aqui à direita como que em uma direção nós temos o gelo e aqui embaixo uma outra direção como o gelo se comporta e se a gente tirar a estrutura cristalina do gelo nós vamos obter exatamente a mesma estrutura que Dalton previu simplesmente considerando a água como sendo uma esfera e isso é uma coisa impressionante nós estamos falando aqui de 1807 e essa aqui é uma estrutura que é depois de 2010 então mais uma vez vamos respeitar os que vieram antes da gente porque eles trilharam trilharam um grande caminho certo então sempre vai ter alguém que soube ou saberá mais do que a gente certo então ali no século no início do século XIX houve houve ali com o atomismo de Dalton houve de forma consciente ou não várias observações experimentais que acabavam por confirmar as hipóteses de Dalton tanto em relação àqueles que estiveram que foram contemporâneos como o próprio Robert Brown que era um botânico britânico que ele observou o movimento de um pólen dentro da água e ele chamou esse movimento e ele não entendia melhor dizendo o que estava acontecendo então depois foi chamado de movimento Browniano e simplesmente publicou o trabalho com as observações que ele teve quanto a posteriori como o próprio Einstein que em 1904 ele fez uma descrição matemática sobre o movimento Browniano de uma forma não menos que brilhante e que mais adiante um físico francês chamado Perran acabou por comprovar experimentalmente que tanto Einstein e Brown estavam corretos em termos do movimento Browniano e que de forma indireta acabaram por provar também a trilha atômica de Dalton certo? então como eu disse para vocês o Dalton que ele era botânico notou que certas partículas de pólen de uma planta movimentavam-se dessa forma que vocês estão vendo aí à direita então ele não conseguia entender porque que as partículas do pólen ficavam se movimentando de uma forma aleatória porque ele imaginava que essas partículas ficariam estáveis então isso foi em 1827 e naquele momento não se tinha uma aceitação sobre o que era o átomo muito menos a teoria atômica depois e a posteriori como não se tinha um consenso que é uma coisa muito comum como ninguém entendia muito bem como é que se formava a matéria ainda muito menos pela teoria atômica de Dalton esse fenômeno foi despertou interesse no próprio Einstein que ele acabou por publicar um trabalho como eu falei para vocês em 1904 que descreve de forma brilhante como que você consegue descrever o movimento de uma partícula de forma aleatória e hoje em dia isso é uma teoria já muito aplicada dentro da química como um todo que é chamada de teorema de teorema de Stokes Einstein certo? quer dizer Stokes tem a ver justamente com o movimento vocês vão ver isso lá na fisico-química que isso tem a ver com a mobilidade da substância em um fluido então você tem um modelo de Stokes que descreve isso justamente por conta da viscosidade de um fluido e Einstein porque ele conseguiu relacionar isso com a massa da substância e com outras propriedades que naquela época já eram mensuradas tá certo? então veja que nós estamos falando aqui de um atomismo aparentemente ultrapassado mas que se imaginarmos que Demócrito e Dauter falavam quase que a mesma língua que isso de fato acontece e hoje é comprovado cientificamente então não é tão esquisito assim pensar que era uma coisa obsoleta ou atrasada coisa do tipo veja que a verdade vai ser sempre a mesma independente do período bater a cabeça e se machucar é comum a todo mundo desde o Demócrito até nós aqui em 2021 portanto se uma coisa verdadeira sempre será verdadeira mesmo se ninguém considerar verdadeira e a coisa errada vai ser errada mesmo se todo mundo considerar errada e também eu deixo para vocês um link do professor Claudio Barros Filho falando justamente sobre a definição e o entendimento de átomo na Grécia Antiga que isso faz parte de uma palestra que ele fez na Unimed lá em Minas Gerais em 2008 é um vídeo que pode ser antigo mas que é muito importante e interessante que vocês também tenham contato e que uma pessoa que é um profissional da filosofia saberá explicar isso muito melhor do que ele tá muito bem gente vocês tem alguma dúvida alguma pergunta por favor façam pra nós nós estamos aqui acho que deve ter sido uma coisa um tanto abstrata mas é então se vocês tiverem alguma coisa pra perguntar comentar boa parte das coisas da descrição de Demog que eu tirei justamente dessa palestra então pode ser que eu tenha dado alguma rata e tenha repado alguma coisa tá então vamos continuar muito bem então vamos falar agora das subpartículas atômicas então uma coisa que é importante a gente imaginar é que com o comitante entre o final século XIX e o século XX houve o desenvolvimento do eletromagnetismo quer dizer houve o desenvolvimento com Faraday e posteriormente com com Lawrence e com Maxwell houve um desenvolvimento teórico do eletromagnetismo sobre o comportamento do elétron dentro da luz portanto quando nós temos um gerador de energia nós temos elétrons circulando dentro de um condutor e toda a teoria descrita sobre o movimento eletrônico em condutores foi descrito por esses caras isso acabou por desenvolver aparelhos elétricos que permitiram um avanço significativo em termos de ciência àquela época e aqui nós estamos falando de 1860 1860 e 1850 e 1860 em diante portanto quais são os nomes importantes dentro das primeiras subpartículas atômicas descobertas na primeira metade do século XX nós estamos falando de Thomson de Rutherford e de Chadwick então J.J. Thomson foi o primeiro que estudou experimentalmente a descoberta do elétron então ele ele estudou muito a parte elétrica da matéria inclusive ele conseguiu determinar não somente a descoberta do raio catódico mas também ele deu início à formação dos fundamentos da televisão que nós temos hoje porque ele conseguiu determinar pelo tubo de raio catódico justamente uma imagem dada por elétrons e esses elétrons podiam gerar também uma imagem então o que significa dizer isso vai ser respondido depois na mecânica quântica que o elétron possui uma informação gerada por uma coisa anterior que essa coisa anterior pode ser imagem pode ser foto pode ser uma gravação que é captada num CCD que ele é uma partícula sendo condutora que ele converte a informação da luz justamente em elétrons que dirão uma informação que tanto o elétron por Thomson quanto o próton pelo Vutterford eles fizeram eles mesmos desenvolveram equipamentos e eles conseguiram observar essas coisas sobre a matéria em si então o que é que o Thomson percebeu ele percebeu que tendo a matéria partículas positivas então ele imaginou que imaginou que a matéria que na verdade o átomo ele teria para fazer o contrabalanço de cargas pelo princípio chamado de eletroneutralidade quer dizer a soma das cargas tem que ser igual a zero o que é que significa dizer isso na prática significa dizer que as cargas positivas a luz anulam as negativas e vice-versa então ele imaginou que o átomo seria como sendo um grande polo positivo com pequenas cargas negativas inseridas dentro desse núcleo grande positivo e para testar justamente a hipótese de Thomson o Vutterford desenvolveu um experimento no qual ele utilizava uma câmara a vácuo e dentro dessa câmara a vácuo ele colocava uma lâmina muito fininha de ouro e aí ele tinha uma fonte radioativa porque ele dominava isso ele dominava a parte de radioatividade naquela época a gente está falando de 1907 e aí o que acontecia é que essa fonte radioativa quando chocava na lâmina de ouro teria alguma coisa e o que ele esperava? ele esperava que houvesse um atravessamento dessas partículas porque afinal de contas como o núcleo seria neutro não teria atração de cargas positivas e negativas então esse seria o equipamento utilizado então observe aqui à direita nós temos um modelo em três dimensões em que aqui ficaria o núcleo radioativo em que o núcleo radioativo iria emitir certas partículas radioativas e se chocaria com a plaquinha de ouro então nós teríamos esperado de forma esperada claro que essas ondas passassem direto mas não foi isso que aconteceu na prática então se a gente observar aqui nós temos o R de radioativo então nós teríamos teoricamente que o feixe radioativo passaria direto e bateria num no anteparo que é um anteparo fotográfico de surfeira de casima que aí detectaria por citilação quer dizer uma bolinha aqui um pontinho que brilhava iria ter justamente 100% dos raios passados direto do do anteparo e não foi isso que aconteceu na prática o que aconteceu na prática que inclusive houve deflexões e até ricocheteio das partículas radioativas que saíram do núcleo de acho que era cobalto e eu vou mostrar pra vocês uma simulação que eu achei muito interessante sobre isso que nós estamos falando então veja só deixa eu se pegar aqui aqui espalhamento Rutherford então é só que interessante vamos aqui aguardar o carregamento então lembre-se se o núcleo do átomo de Rutherford era um átomo perdão do átomo de Thomson era um átomo neutro como a radioatividade emite partículas carregadas logo a gente não perceberia a gente não ia perceber que houvesse deflexão ou algo do tipo então olha só o que aconteceria quando nós acionássemos a radioatividade então veja que segundo o modelo de Thomson tudo passaria reto não haveria nenhum tipo de deflexão porque o núcleo seria eletricamente neutro e como as partículas alfa elas são partículas positivamente carregadas quando você passa uma partícula de qualquer carga numa região neutra ele não vai ser atraído por ela então vai passar batido como a gente está observando aí no modelo mas como na prática a teoria é outra quando nós observamos o modelo de Vutterford nós observamos é justamente isso então veja que as partículas alfa estão sendo emitidas e está vendo o que? está vendo justamente uma repulsão das partículas positivas radioativas em relação ao núcleo quer dizer nós estamos tendo aí nada mais nada menos do que repulsão ou seja as partículas alfa possuem a mesma carga do núcleo atômico se nós observarmos mais microscopicamente o que nós temos é isso certo? e veja que quanto maior for o número de prótons que nós vamos ver que isso reflete o seu número atômico maior será seu tamanho e consequentemente maior a sua repulsão porque nós estamos aumentando o número de cargas positivas dentro do núcleo do átomo então percebam que esse experimento é um experimento verdadeiramente revolucionário porque primeiro a gente percebe que de fato a matéria ela é descontínua em nível atômico e segundo que a soma de cargas dentro do átomo não é necessariamente igual a zero então o que é que nós temos aqui nós temos tanto o núcleo que é positivo nós temos também os elétrons que são negativos certo? então o que é que o Rutherford postulou ele postulou que os átomos possuem um núcleo positivo e os elétrons que fazem parte do átomo possuem carga negativa e estão ao redor do núcleo então o que é importante de imaginar aqui é perceber que carga positiva está no núcleo por conta da repulsão causada pelas partículas alfa e também os elétrons acabam por circundar o átomo positivo está certo? para quem tiver interesse para ver essas simulações depois o link vai estar na o link vai estar aí nos slides então é só acessar tá? então da mesma forma que nós tivemos os prótons dos elétrons a partícula fundamental que posteriormente foi descoberta por Chadwick foi justamente o nêutron se o próton tem carga positiva e o elétron tem carga negativa e a matéria em si é estável então qual será o qual será a carga do nêutron como o nome sugere é uma carga neutra portanto ele possui carga zero e como que foi descoberto os nêutrons primeiramente houve também dentro de um de um de uma de um equipamento evacuado houve a colocação de um material que pode ser artificialmente radioativo então houve então a separação das radiações então separou-se primeiramente separou-se primariamente outras radiações que não as que se queriam estudar e depois passado por esse filtro para essa janela existia aí um antiparo de parafina e aí o que aconteceu é que quando a radioatividade atravessou a parafina prótons foram detectados e partículas de carga neutra foram detectados na parafina e que foi daí que foi descoberto o neutro portanto como os prótons foram atravessados dentro do anteparo de parafina nós temos aí muitas coisas a pensar então a primeira coisa a entender é que essas partículas neutras acompanham os prótons portanto se os prótons fazem parte junto com essas partículas que foram separadas dentro do núcleo então nós temos a composição de prótons e dessa partícula ou nêutrons então além disso nós temos que a carga elétrica ela é igual a zero portanto uma carga neutra e ela vai estar intimamente ligada ao próton no núcleo então a primeira conclusão que a gente tira desse experimento é que o núcleo atômico é formado de prótons e nêutrons e os elétrons vão ficar externos a esse núcleo então qual seria o modelo que nós teríamos então em termos do modelo protônico de prótons e nêutrons é justamente aquele que a gente já conhece então nós temos hidrogênio que tem um próton em um elétron então esse elétron circunda o próton de carga positiva quando nós aumentamos o número de prótons nós temos a quantidade proporcional em nêutrons nós vamos ver que isso é uma relação entre essas quantidades dentro do átomo e assim nós temos o que? nós temos a formação dos elementos por conta da adição não somente de elétrons nas camadas mais externas como também do número de prótons então quando nós consideramos o Big Bang nós estamos considerando reações nucleares ultratérmicas com temperaturas muito altas que acabaram por permitir que múltiplos átomos múltiplos elementos fossem formados pela grande quantidade de energia gerada por aquela implosão inicial tá certo? então quais são as subpartículas que compõem o átomo são justamente os quarks então vocês estão vendo aí uma tabela que é uma chamada de modelo padrão das partículas chamadas elementares então o que significa dizer isso? são as partículas que compõem prótons nêutrons e elétrons então nós temos os quarks os leptons nós temos os bósons e o famoso bóson de Higgs então cada subpartícula dessa está associada justamente a uma partícula atômica do núcleo ou do elétron então se vocês tiverem interesse tem aí o link para vocês observarem então como lá no Ceará esse mole de informações esse magote de coisa o que a gente chega à conclusão então veja se nós conseguimos ter forças que movem a partícula partícula e subpartículas atômicas nós temos leis que regem as macro partículas quer dizer nós estamos falando de planetas estamos falando de matéria nós estamos falando de gravidade estamos falando de tiros de projeções no ar estamos falando de aviônica e tantas outras coisas que são tão comuns a nós então quais são as forças fundamentais que governam a matéria e governam o mundo são quatro são das forças macro gravitação e eletromagnetismo quer dizer as leis de Newton junto com a relatividade geral e a parte eletromagnética com a eletrodinâmica quântica não se preocupem ao longo do curso vocês verão alguma coisa disso não precisa se preocupar com o que significa dizer uma coisa ou outra tudo a seu tempo então vocês estudarão mecânica quântica vocês estudarão relatividade e se falará desse tópico lá na física ou quem sabe dentro da química na física ou química tá então nós falamos aí das das interações macro que é gravitação e eletromagnetismo quer dizer nós temos a força gravitacional entre planetas que formam as óbitas do nosso planeta e assim por diante também temos as forças eletromagnéticas que são forças magnéticas pela lei de Biot-Savart e a força eletrostática que é a lei de Coulomb e também as leis da eletrodinâmica como um todo essas são as forças macro e as forças micro quais são? as forças fortes e as forças fracas então são forças que correspondem justamente ao núcleo atômico ou seja do núcleo do átomo da separação entre prótons e neutros certo? dúvidas perguntas questionamentos vocês tem alguma perguntar pode falar tá? beleza? tudo bem até aqui? então ótimo então vamos vamos continuar se vocês tiverem alguma pergunta podem fazer então continuemos muito bem o que é que a química tem a ver com essa esse moe de coisa né? então conhecer o modelo químico permite que a gente entenda como que as reações químicas realmente ocorrem então o que é sim quer dizer reação química isso não quer dizer uma situação em que compostos iniciais nós vamos chamar de reagentes em condições apropriadas em contato entre si formam outros compostos materiais que nós vamos chamar de produtos então a reação química pode ter dois tipos que são reações químicas e eletroquímicas tá? esse eletroquímicos aí seria um apêndice dentro das reações químicas porque coloquei eletroquímicos porque envolve transferência eletrônica mas a rigor a priori todas as reações químicas elas tem interações eletrônicas né? então é perda ou ganho de elétrons mas esse eletroquímicos aqui pode entrar com parênteses tá? então como um todo nós temos reações químicas então qual é qual é a região do átomo em que existem as reações químicas? justamente na região onde os elétrons se localizam nós chamamos de eletrosfera que é justamente a região mais externa do núcleo então se conseguimos fazer reações químicas partindo dos elétrons em si então a gente pode ter reações também a partir do núcleo que nós chamamos de reações nucleares que ocorrem diretamente sobre o núcleo atômico que são os prótons e elétrons então reações nucleares aqui nós estamos falando justamente da quebra ou da fissão nuclear da fusão ou da fissão nuclear que pode ser utilizado tanto para geração de energia quanto como para armas nucleares para forças bélicas então como falei para vocês dentro do modelo que nós temos hoje de átomo o núcleo possui carga positiva prótons com a carga positiva e os nêutrons sem carga e a eletrosfera possui carga negativa que são os elétrons tá então vamos aqui colocar na prática qual seria a diferença entre essas reações quando nós temos reações químicas eletroquímicas são aquelas que ocorrem na eletrosfera nós temos aqui uma reação interessante que é a reação de adição eletrofílica isso vocês estudarão em breve lá na química orgânica 2 então o que significa dizer isso na prática eletro significa dizer elétrons então nós estamos falando de carga negativa filia significa ter afinidade por então uma adição eletrofílica significa dizer uma reação uma adição de um composto que tem afinidade por carga negativa e aqui nós temos um composto chamado benzeno que ele é um composto que ele é considerado chamado de aromático porque ele tem pares de elétrons não ligantes quer dizer elétrons disponíveis para reação e aqui nós temos a formação de um composto de um de um alquilbenzeno na verdade um acilbenzeno porque nós temos a adição de um grupo que é chamado grupo acil acil por quê? porque vem de um ácido portanto acil é um composto derivado de um ácido que é um ácido orgânico que é o C dupla OH ácido carboxílico tá então muito bem então de onde surge o eletrófilo né ou seja substância que tem afinidade por elétrons justamente por esses dois caras aqui nós temos esse cloreto de acila cloreto porque tem um cloro bem aqui e acila porque é todo o resto que é esse grupo aqui um grupo alcil e nós temos esse cara aqui que é o cloreto de alumínio ele é um catalisador então o que é que faz esse caboclo quando nós temos esses compostos em contato entre si o que vai acontecer é nós vamos ver estruturas de Lewis em breve então significa dizer que nós temos aqui elétrons pertencentes ao cloro e que na reação química vai acontecer que o cloro reage com o cloreto de alumínio vai formar essa espécie química aqui então percebam que eu formei um composto com carga negativa um composto com carga positiva então olha só eu tenho um composto que tem carga negativa e carga positiva qual dos dois tem afinidade por carga negativa é justamente esse C dupla O positivo e o que vai acontecer o benzeno em contato com esse composto que é formado dentro do meio reacional dentro das colisões que existem lembre aí da composição dos choques da matéria da composição do choque dos efetivos entre as moléculas então vai acontecer que esse par de elétrons se aproxima desse carbono e forma uma ligação química justamente em qualquer posição porque a molécula está simétrica então o que acontece é que o elétron tem carga positiva em contato com esse composto intermediário ou seja que faz uma intermediação entre produtos reagentes e reagentes forma esse composto a partir desse e daí nós temos o composto propriamente formado então veja que nós temos átomos diferentes entre si nós temos aqui um hidrocarboneto que é um composto formado de carbono hidrogênio e aqui nós temos um cloreto de acila quer dizer nós temos halogênio com um composto que é derivado de um ácido carboxílico então esses compostos de contato geraram um novo composto que é o nosso produto veja que nós não modificamos qualquer tipo de átomo carbono o hidrocarboneto continuou sendo carbono na sua molécula o C dupla O continuou sendo C dupla O não houve modificação só houve uma adição desse composto em outro quando a gente trata de reações nucleares aí a coisa é diferente por conta da alta energia envolvida nas reações nucleares o que acontece é que a energia é tão alta que o átomo em si ele é capaz de mudar para outro então nós temos aqui o fenômeno da transmutação nuclear então quer dizer nós temos uma partícula de alta velocidade quando existe um choque efetivo entre o núcleo de um átomo nós temos a formação de um novo elemento porque ou a incorporação das cargas ou das partículas aceleradas ou a formação de outros elementos com outras partículas que porventura existam então aqui nós temos o exemplo de uma reação nuclear em que nós temos um neutro que vai colidir com um átomo de nitrogênio que por conta dessa reação há a emissão de um próton que se nós observarmos na tabela periódica o nitrogênio ele é vizinho do carbono portanto se ele perdeu um próton nós estamos vendo esse próton sendo ajetado depois da reação nuclear nós temos a diminuição de um número atômico ou seja de um número de próton que aí nós temos a formação do carbono que é o carbono 14 que é um carbono radioativo naturalmente o carbono 12 é o que tem maior quantidade na natureza veja que essa reação que é uma reação clássica da química orgânica ela ocorre justamente nos laboratórios nós temos ali um becker nós temos ali um balão volumétrico nós temos ali um sistema de refluxo e essa reação ocorre aqui essa reação ocorre em condições de alta energia então existe um ramo da física e da química que é a física química de altas energias e onde ocorre essa alta energia justamente nos aceleradores de partículas nós temos um na Europa que é o CERN que fica na França e nós temos o nosso que é justamente o CIRUS então o CIRUS possui uma acelerador de partículas que permite não somente reações nucleares desse tipo mas também outros tipos de reações que naturalmente nós não conseguiríamos tá certo então essa é a diferença que nós temos entre reações químicas e reações nucleares tá então como o foco do curso são reações que envolvem transferência eletrônica que são químicas reações químicas e eletroquímicas a gente pode perceber quando houve ou não reações químicas em um sistema qualquer e isso a gente observa tanto pela natureza da reação como uma coisa que é comum dentro da química e das reações que é a sua irreversibilidade quer dizer elas não retornam ao seu ponto inicial então vamos pensar no exemplo da madeira seca da linha seca a lenha é um tronco de árvore preparado para que depois de secada seja utilizado como fonte de calor as cinzas que sobram após a queima de lenha por mais energia que você coloque por mais condições experimentais que você coloque ela não vai retornar ao seu estado inicial então veja que nós temos aqui uma relação de ato e potência a lenha tem potência para se tornar foligem para se tornar cinza mas a cinza por si só ela não tem capacidade de retornar a ser lenha então a lenha ela tem capacidade para ser cinza foligem mas a foligem não tem potencial para ser linha de volta então lembra que eu falei para vocês sobre que a potência limita o ato é justamente isso por mais condições experimentais que consigamos colocar na matéria para que ela retorne ao seu estado inicial ela pode não retornar ao seu estado inicial portanto nós consideramos isso como sendo um processo irreversível claro existem os processos reversíveis mas eles são um tanto raros e são em condições específicas tá então as modificações químicas existentes na matéria quando há mudança da sua natureza nós dizemos que é uma conversão química é uma reação química é uma mudança química então a conversão da celulose da linha gás carbônico o gás carbônico em si não é capaz por quaisquer condições experimentais existentes ser retornado à celulose pelo menos a celulose dentro da linha certo então quando nós mudamos a natureza da matéria nós temos aí uma modificação química então quando nós temos as modificações que não mexem na natureza da substância nós chamamos isso de mudanças físicas portanto queima a queima da lenha que é uma mudança química não é a mesma coisa do que cortar a madeira para fazer a lenha a madeira da lenha continua sendo madeira portanto eu não modifiquei a natureza da madeira não modifiquei aquilo que a compõe a sua forma utilizando aqui um termo aristotélico a forma a forma do seu ser quer dizer a sua forma de madeira que pode fazer lenha certo então mudanças físicas são aquelas que não modificam a natureza da matéria e as modificações químicas são aquelas que modificam a natureza da matéria portanto as reações químicas elas têm uma mudança profunda da natureza das coisas quer dizer em termos de sua composição e o exemplo clássico que nós temos disso é o cloreto de sódio esse meme é uma coisa muito engraçada que eu dei risada pra caramba e que ao mesmo tempo exemplifica o que eu quero dizer então nós temos o sódio na verdade o sódio metálico e nós temos o gás cloro o sódio metálico ele é extremamente reativo ele é extremamente perigoso se você jogar um pedaço de sódio metálico na água ele começa a pegar fogo libera hidrogênio e explode então o sódio metálico tem uma alta reatividade o gás cloro também é uma substância altamente reativa pra vocês terem ideia na primeira guerra mundial entre 1914 e 1918 ele foi utilizado junto com outros compostos como uma arma química então foi a primeira arma química utilizada porque o gás cloro além de ser reativo ele é um gás asfixiante e ele também acaba por corroer o seu corpo por dentro de uma forma horrível então veja só sódio metálico altamente reativo gás cloro altamente reativo quando nós colocamos em contato o gás cloro com o sódio metálico nós formamos o cloreto de sódio o cloreto de sódio nada mais é do que o sal de cozinha que a gente utiliza sódio que é nada mais nada menos do que o sal de cozinha que nós temos em casa então veja nós temos aí duas substâncias que são altamente reativas que em contato entre si formam-se uma terceira substância que apesar de continuar sendo cloreto pelo cloro e sódio pelo sódio metálico ele continuou sendo cloreto de sódio mas houve uma mudança incrível em termos de estabilidade portanto o cloreto de sódio a gente acha muito mais fácil na natureza em forma de salgema inclusive meu avô ele tinha uma mina lá na cidade do meu pai que é Camusim que é no litoral norte do Ceará é muito mais fácil você encontrar cloreto de sódio em forma de salgênio do que sódio metálico ou de gás cloro porque são porque esses formatos do gás do cloro e do sódio são formas artificiais são formas industriais que não são naturalmente encontradas porque são muito reativas então aqui nós temos a mudança da natureza dos compostos nós saímos de uma coisa que era altamente reativa para uma coisa altamente estável certo? então acho que isso exemplifica bem o conceito de mudanças físicas e mudanças químicas tá? dúvidas pessoal? se vocês tem alguma coisa a perguntar alguma coisa a falar alguma pergunta sugestão fiquem à vontade tá? muito bem então era isso que eu tinha para falar para vocês hoje na próxima aula pegando o gancho dessa discussão sobre sobre a matéria e a substância nós vamos falar sobre a matéria e a sua composição agora que nós já temos um substrato teórico sobre átomos vamos falar também sobre substâncias simples e compostas e vamos falar também sobre separação de substâncias porque se nós conseguimos ter substâncias compostas logicamente em termos de silogismo se substâncias compostas são formadas por duas ou mais substâncias simples então quer dizer que eu posso retorná-las inicialmente às suas composições iniciais então por isso nós temos substâncias simples Z compostas e assim que a gente faz também para separar substâncias então nós vamos discutir bastante isso na próxima aula bom se você tem alguma coisa a falar fique à vontade então pessoal então vou aqui para a gravação deixa eu falar alguma coisa meio que passou o batido peraí a chamada professor sim sim é isso que eu vou fazer agora então vou aqui para a gravação para a gravação para a gravação